Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como resgatar o limite disponível, o limite de crédito do seu cartão RecargaPay no app. Procedimento simples, fácil e atualizado. Mas antes, se você for novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Muito bem, na tela inicial do aplicativo do RecargaPay, clique nessa área no qual está descrito cartão RecargaPay, como eu estou indicando, no qual aparece o seu limite disponível. Na próxima etapa, estamos em cartão RecargaPay. Agora, você vai clicar onde está descrito limite disponível. No meu caso, eu tenho R$ 80,00 de limite disponível e eu quero resgatar de volta para o meu saldo da conta RecargaPay. Então, clique nessa região para você gerenciar o seu limite. Adiante, em Limite do Cartão, você vai buscar em Gerenciar Limite, a opção descrita Fazer Resgate, o qual tem uma breve descrição que diz o seguinte, o valor resgatado irá para a carteira e será reduzido do limite do cartão. Clique para avançar. Na próxima tela, na parte inferior, clique no botão Resgatar. Em seguida, insira o valor no qual você tem disponível para resgate. Eu vou resgatar o máximo no qual eu tenho disponível, que são R$ 80,00. Após fazer isso, clique em Continuar. Na sequência, uma mensagem sugerirá, quer mesmo resgatar todo o limite? Clique em Confirmar. Pronto, pessoal, resgate agendado. O valor tal, no meu caso R$ 80,00, estará disponível no saldo na carteira em até 20 minutos. Tem esse tempo para ele voltar para a sua carteira do RecargaPay, para o seu saldo. Certo? Agora basta clicar em Entendi. Bom, é isso. Esse é o processo de resgate do seu limite de crédito para o seu saldo na carteira do RecargaPay. Bom, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados ao RecargaPay estarão recomendados no card, na descrição e na tela final, uma playlist top para vocês. Recarga dos finais, não vai embora sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera.